A Valve sempre teve a ideia das skins serem algo 100% estético para o player que tem ali a skin. A Valve sempre fez muito bem essa parte de não deixar as skins influenciar dentro do jogo. Mas com os agentes está sendo diferente. E não é só com esse agente no mapa da Inferno que acontece. Eu vou mostrar outros exemplos para vocês. CSGO.net. Na hora de depositar, utilize o cupom LOR e ganhe 40% de bônus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os agentes do CSGO. Algo que desde quando a Valve acrescentou ao jogo, ela nunca conseguiu aperfeiçoar. De maneira que não houvesse mais esse tipo de coisa em nenhuma circunstância. Sendo que a solução é muito mais simples do que todos nós imaginamos. E eu vou mostrar para vocês qual que é a solução disso. Eu espero de verdade que a Valve me escute, né? Não me escute, mas escute a comunidade. Porque, assim, eu acho que é o básico, tá ligado? Para quase todos os jogos, as skins devem ter uma função apenas estética. Foi uma maneira que as empresas desenvolvedoras descobriram de ganhar muito mais dinheiro sem perder players. Afinal, se você cria um tipo de skin que lhe dá uma certa vantagem no jogo sobre os outros oponentes. Cara, o jogo se torna pay to win. E é aquelas pessoas que não tem condições de adquirir essas vantagens. Para elas, já não fazia muito mais sentido jogar o game. E a Valve sempre foi muito boa nisso. A Valve sempre, desde a primeira skin que foi lançada lá em 2013. Ela sempre conseguiu evitar qualquer tipo de vantagem em qualquer tipo de skin. E isso durou por muitos anos. E isso durou aí mais de seis anos. Porque em 2019, na operação teia fragmentada. A Valve vai lá e chega com as skins de agentes. E, mano, eu não sei se vocês já jogavam CS em 2019. Eu jogava. Se você já jogava ou não, comenta aí. Eu quero saber. E para quem jogava, eu quero saber quem lembra do problema que esses agentes deram. Porque, mano, no começo, alguns agentes, em algumas posições, já trazem algumas vantagens extremamente injustas. Naquela época, meu amigo, o bagulho era bizarro. A Valve, depois de um tempo, nerfou. Mas até ela nerfar, só para vocês terem ideia do tipo de vantagem que os agentes davam. Tinha gente que ficava praticamente invisível em algumas posições. Literalmente invisível. Mais precisamente, eu preciso falar do agente operador FBI SWAT. Hoje, ele é diferente de quando foi lançado. E a Valve fez essa alteração, porque esse agente era praticamente um ninja camuflador. Quando lançado, o tom de verde desse agente era um tom de verde muito similar a algumas posições de mais de um mapa. Cash, overpass, entre outros. E a máscara do agente também era verde. Verde escura. Hoje, ela está mais puxada para o branco. E isso fazia muita diferença. No fundo do overpass, se esse agente se posicionasse ali perto das cadeiras que dão entrada para o banheiro, você com certeza não iria identificar que tinha um jogador ali. Esse agente, que é um agente de CT, bem posicionado ali na região do balão, no mapa do overpass ainda, o TR que estivesse saindo liga jamais iria identificá-lo. Até no mapa do inferno, se a gente conseguisse camuflar. Não só esse agente, havia um outro agente. O agente de Six Soldiers, na época, mano, quando você se posicionava ali naquela rampa, saindo do sapão, tá ligado? Mano, você ficava invisível. Invisível. Eu lembro que eu mesmo, na época, comprei esse agente só para jogar naquela posição. E era incrível. Parece que você não estava no mapa. As pessoas literalmente não te viam. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Atualizou aqueles agentes que estavam muito OPs. Porém, desde então, novos agentes foram lançados na Operação Broken Think em 2020. Novos agentes foram lançados na última operação, na Operação Altite, lançado em setembro. E novos agentes estão extremamente OPs hoje em dia. E eu vou mostrar pra vocês. O primeiro agente, o mais OP, na minha opinião, é o Sr. Daryl Sangrento, de Miami. É um agente de preço até elevado. Ele custa 100 reais na Steam. Você consegue encontrar mais barato na Dash Skins, por exemplo. E a grande vantagem desse agente é que ele possui a cabeça branca. Em algumas posições do mapa onde você consegue encaixar o seu boneco pra apenas a cabeça estar em evidência. E num fundo mais claro... Mano, é um agente de TR. Esse agente, posicionado na bicicleta, na posição da areia, no mapa do inferno, segura qualquer retake. Não tem como. Não tem como. Nice to meet you. E se você acha que esse agente é caro e por isso muitas pessoas não terão condições de tirar vantagem em cima de uma skin de agente... Mano, não é bem assim. Porque existe um agente de 4 reais que também se camufla muito bem, principalmente no mapa danciente. Eu tô falando do sargento do Esquadrão B. Joga danciente com esse agente. Você vai passar muito despercebido. Mas afinal, cachorro, qual que é a solução? Afinal, os agentes já foram lançados, as pessoas já gastaram muito dinheiro com essas skins. A Valve não pode ir lá simplesmente remover os agentes do jogo. Qual seria a solução? Cara, simples. Adicionar uma opção dentro do seu CSGO, onde na sua visão dentro do jogo, todos os agentes, sem exceção, serão os padrões do CS. Opção que tinha no CS 1.6. E a Valve simplesmente ignora esse detalhe. E se ela coloca isso no CSGO, já era. As pessoas que têm agentes continuarão tendo agentes. Porém, você lá no seu CSGO tem a opção de configurações. E coloca lá que pra você, apenas na sua visão, os agentes serão todos os padrões do jogo. Tem um problema nisso. Que é algo que a Valve precisa resolver antes de colocar essa opção. E é por isso que a Valve até agora não acrescentou essa opção. Que é outra coisa também que deixa os agentes mais OPs ainda. A Hitbox dos agentes não são iguais. Além disso, rapaziada, nem sempre é vantajoso você ter um agente, por mais que ele seja muito louco, muito diferente, tá ligado? Porque assim, a Hitbox não muda tanto. Muda, mas não tanto de agente pra gente. O que realmente faz a diferença é que alguns agentes são muito maiores do que outros. Enquanto tem agente que é magricelo, tem agente que é maromba, do braço gigantesco. Ou então agentes que a roupa é muito maior, tem um cilindro nas costas, enfim. Esse tipo de agente, em algumas posições, eles são vistos antes do que aqueles mais fininhos. Então, embora eu ache que os agentes são legais e que foram uma adição legal ao CSGO, eu acho que eles não foram lançados no momento certo. Ou então faltando algumas configurações de segurança pro jogador. Cara, esse exemplo que eu dei da Inferno, do agente com a máscara branca, é surreal, mano. É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você gostou de um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal Cachorro 337. Tchau, tchau.